Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus Estou aqui dando salzinho para o meu gado, esse aqui eu vou mostrar para vocês agora O meu gado solteiro, viu? Tenho mostrado para vocês as acas paridas E ainda não mostrei o meu gado solteiro e agora eu vou mostrar para vocês, viu? Aí pessoal, esse aqui é o meu gadinho solteiro Fui um salzinho em Braês aqui, vocês nunca viram, ó Sal em cima do cupim, ó É porque essa pasta aqui é o seguinte, eu não punha gado nele Tem muito tempo que eu não punha gado nele, então não tem coxa aqui ainda, sabe? Tem que arrumar um coxa aqui para... Mas se bem que, segundo uma lenda antiga do meu pai Até meus avós falavam que o sal para o gado solteiro no coxa, assim, no cupim Ele come o sal e lambe a terra do cupim Diz que é muito bom, não sei se é verdade não, se é mito Ou o que que é, mas funciona O importante é que funciona, né? Elas comerem Esse aqui é o meu boi cacique Cacique, 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 cacique Aqui é um poço de água, gente, ó Mas é só na época da água da chuva Deixa eu mostrar para vocês Cacique, 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 cacique Vem cá, vem, cacique Cacique, vem de mim, vem Vem cá, vem, cacique Vem cá, cacique, cacique Cacique E aí, negão, hein? Nossa, você está muito vergonha, né? Esse aqui é o boi do gado solteiro Ele estava nas agas paridas, né? Aí eu tirei ele e pus aqui do gado solteiro Sem vergonha, né? Você é muito sem vergonha, né? Gente, essa vaca de giro preta que eu tenho Colino, 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 colino Essa vaca Essa vaca é o seguinte Na seca, vem o cacique, vem o cacique Encher o saco de novo, né, cacique Ele fica batendo a cabeça na vinha Vendo com açaí, sabe? Mas tem hora que eu não estou de paciência com ele Legal, né? E aí, cacique Você é muito sem vergonha demais? Tá, mas deixa eu mostrar para vocês a vaca Essa vaca nasce, cara, estragou muito Agora que ela vai melhorando, sabe? Ela adoeceu Gosto mais de gado Gado de chifre Gosto de gado da orelha grande Essa que veio do beiraba Essa gira aqui, ó Que está comendo aqui É isso aí O gadinho está aí Olha para vocês vejam que o céu aqui hoje está lindo, ó Para o lado de cá, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês Aqui o céu está bonito Mas para cá já está armando chuva, ó Tá vendo? Ali tem uma égua com uma pudrinha Pessoal, ela vai almoçar agora Deixa eu mostrar para vocês a surpresa agradável Eu não gravei eu fazendo almoço não Porque ele estava assim meio corrido Mas... Ficou bom, viu? Outra hora nós grava, viu? Tomatinho Arroz Feijão E a moelinha de frango Essa é bolada, ó É o cardápiozinho de hoje Olá, pessoal Essa aí é uma pequena gravaçãozinha Que eu estou mandando para vocês hoje Hoje era aniversário da Leila E nós fomos para lá Eu vou... O aniversário dela Eu só vou postar amanhã Aí para não passar em branco Eu postei só uma... Algumas... Rotina do meu dia aí de hoje, viu? Até mais Um abraço a todos Quem gostou do meu vídeo aí Dá um like Inscreva no meu canal Põe um joinha para mim aí, viu? Até mais Fui!